bom aqui eu vou dar uma outra sugestão tá que vocês podem estar fazendo aqui eu tenho que ter 30 pontos ver tá então se caso no seu der um a mais como deu aqui na outra manga que eu fiz ok então eu vou mostrar pra vocês bom aqui eu mostrei pra vocês como eu fiz né agora vou dar outra opção pra vocês então por exemplo eu chego aqui tá então falta mais um do meu leque né e aqui embaixo já começo essa parte que fica debaixo do braço tá então aqui vou fazer ó na bolinha seguinte um ponto alto sem terminar tá e aqui no seguinte eu faço a mesma coisa um ponto alto sem terminar e arremato ok então aqui já comi aquele ponto tá então aqui ó na argolinha seguinte eu faço o meu ponto ver normalmente tá aqui assim ok e aqui eu termino tá fechando na terceira correntinha com um ponto baixíssimo então fica certinho então quando for fazer a segunda carreira eu chego aqui eu faço ponto ver aqui eu vou pular tá e aqui eu faço ponto ver tá bom e agora vou mostrar a minha blusa tá é como ela está a minha blusa que eu já terminei então olha só esta é a pala que estou fazendo pra vocês né a blusa que eu tô fazendo pra vocês aqui é uma manga tá e eu tô fazendo a outra que eu acabei de mostrar pra você está então tá certo olha só aqui na minha manga eu fiz a blusa exatamente com todos os pontos e tudo mais igual né só que aqui embaixo na manga essa da minha blusa não deu problema é isso que eu achei estranho porque eu fiquei procurando porque eu errei ali né o que deu errado ali e o pior que eu fiz refis desmanchei pensei e não vi nada errado eu olhei pra minha blusa né eu vi que eu fiz exatamente como eu passei pra vocês e aqui deu 30 alex certinho certinho né não sobrou nenhum não faltou nenhum e tá tudo certinho deus 30 ponto ver olha só quantas argolinhas eu fiz aqui embaixo do braço uma duas três quatro cinco seis vou pegar a minha pala aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó quantas argolinhas eu fiz uma duas três quatro cinco seis tá aqui eu comecei e terminei da mesma forma como eu fiz na minha né e porque deu errado não faço a mínima ideia então caso a sua não de 30 pontos ver vocês têm as duas opções que eu passei pra vocês em consertar ok então agora pra fazer a parte do corpo eu vou mostrar aqui um pedaço pra vocês tá então vai ser exatamente igual como eu fiz a manga a primeira carreira das argolinhas a segunda com né com essas diminuições aqui se vocês quiserem a blusa mais larga é só não fazer tá bom aí ela fica bem larga soltinha né bom aí vocês que sabem tá bom se quiser fazer um com aumento é desculpa um senha sem a diminuição outro normal um sem a diminuição intercalando vocês podem fazer também tá então aqui vocês vão fazer quatro carreiras né é de ponto ver depois vocês vão fazer esse ponto fantasia aí vocês vão intercalar tá quatro carreira de ponto ver mais o desenho quatro carreira de ponto ver mais o desenho tá esse outro desenho aqui ok então aqui pra começar eu vou começar exatamente do jeito que eu comecei a manga tá eu vou começar por aqui tá pra deixar escondidinho o o início tá então aqui ó no ponto baixo eu vou amarrar meu fio então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a manga e tudo igual exatamente igual não tem diferença nenhuma tá então aqui eu vou prender o fio e começo a fazer a blusa tá na parte aqui do corpo então onde tiver ponto baixo eu vou repetir o ponto baixo então aqui tem um ponto baixo eu faço aqui uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá ó ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui tem o outro ponto baixo então vou repetir o ponto baixo tá e aqui faço uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo faço uma duas três e começa a fazer aqui no leque ok então eu vou dar a volta desta forma ok aqui tá eu vou fazer aqui o ponto baixo do jeito que eu fiz aqui faço o ponto baixo aqui nesse último espaço faço as três correntinhas pego aqui no ponto baixo faço as três correntinhas pego aqui no ponto baixo e vou fazendo ponto baixo onde tem ponto baixo vou fazer ponto baixo tá aí aqui pra terminar né eu faço da mesma forma que eu fiz aqui também né na manga tá tudo do mesmo jeito não tem segredo nenhum tá essa blusa hiper hiper fácil de fazer então aqui na minha blusa tá olha só aqui onde a gente fez as pipoca eu vou contar as carreiras aqui do ponto ver tá pra mostrar pra vocês quantas que eu fiz então aqui ó tem quatro tá aí aqui tem mais quatro aqui mais quatro são três mais quatro são quatro mais quatro são cinco tá e o biquinho eu acabei né da mesma forma que eu fiz na manga tá bom então são cinco de esse ponto ver desse ponto aqui eu fiz um dois três e quatro ok bom então no próximo vídeo eu vou estar fazendo pra vocês o acabamento aqui tá bom então se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais se você tiver alguma dúvida tá em relação a blusa é só comentário aí embaixo que estarei respondendo ok então é isso fica com deus beijos tchau e aí você